TV Criativa, a sua TV, na rede. A bola está rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrando pela série Adote do Campeonato Pernambucano! Nilson Silva, Rádio Cidade Capricha, Daniel Esquinado para o clube atlético do Porto Lá de esquerda, um bom momento na bola parada Autorizado, fez o levantamento direto Subiu ali atrás, o jogador Daí para fazer o corte Rebota de bola, fica com o gavião do Agressa Bola tocada na frente, vem de trás Não tá, tá valendo sim, vai pintar o gol Cruzamento, afasta o Azaga, vai sair do gol Rodrigo, Carvalho Levanta essa bola na área 26, o primeiro tempo é o Porto chegando Autorizado, fez o levantamento Bola que viaja tentando a testada Pra fora De cima Pra baixo, chegou o Pedrão Mário Flávio De jogada, mesmo com a bola parada Bola parada, não só tem um jeito De fazer a jogada não, olha o Porto Olha o gavião chegando com o Geiso Pela direita, é boa a bola Geiso, linha de fundo A bola vem por baixo, fraquinha Ficou de graça com a defensiva da equipe do Torres Vai brigando muito o Pedrão Conseguiu, com o Buba, lado direito Olha o cruzamento, toque, soltou O goleirão, afasta a defensiva do Torres O tempo, pega o Sarvo Autorizado, fez o levantamento na área A bola vai passando Chegou na testada, vai sobrando por ali O chute, o Dragão A bola veio alta Não chegou a sair Houve empurrão por ali Ficou, não disse, me disse E tá jogando o gavião do Agreste Perdão, mas essa jogada do Buba anterior Me lembrou uma vaca que tinha no sítio da minha avó Ela dava 17 litros de leite Aí chutava o Baldri depois Olha o Torres chegando Toque pra fora Perdeu a chance ali o Everton Bala Hein, Mário Flávio? A mineral Santa Joana A melhor e mais vendida água mineral do Brasil Jogando com você no futebol de Pernambuco Olha o Torres chegando Boa bola, invadiu Chute, o Dragão Outra chegada forte pelo lado direito, hein, Mário Flávio? Para os seus exercícios Visite a Fiat Italiana na Avenida Gabenão Magalhães 1395 Faça um test drive E saia de Fiat zero quilômetro Condições imperdíveis e taxas que cabem no seu bolso É só na Fiat Italiana E chegando forte novamente O time ali do Torres Tem um espaço muito grande ali pela direita, hein, Mário Flávio? Vamos empurrar a patativa Olha a bola levantada na área Tentou de cabeça Subiu o geninho pra fazer o corte Rebote, bola sobrou com o Charles Aqui vem lá de esquerda Tentando fazer a jogada perto a Gustavo Sobrou com o Gustavo Vacilou ali, jogador Charles A bola vai sobrando com o time do Torres Bola tocada, Luciano Fez o levantamento Matou no peito Voltou Chute pra fora Chegou bonito Lá do direito Ajetou bonito Arremate Foi E a bola está rolando para o segundo tempo aqui na Rádio Cidade É a série A2 do Campeonato Pernambucano de 2022 Você acompanha tudo aqui na Rádio Cidade Danielzinho para a cobrança Também tem o Diego na bola Estamos chegando na marca de 4 minutos e 30 Jogados do segundo tempo É o Gavião chegando Danielzinho na bola Fez o levantamento Atestada Nos braços do goleirão Rodrigo Carvalho Faz o toque na frente Já subiu o Geiso A bola vai passando por todo mundo Sobrou com o Ramon Ele invadiu Botou na frente Lá de esquerda Olha o Ramon Dominou Não tem com quem jogar Deu voltando Para o Bruninho Tentou o toque Pegou a mão na bola Sabe como a formação assim Desde antes Olha o Gavião chegando Pelo lado esquerdo Boa a bola Diego tentou Cruzamento A bola passou pelo Ramon Sobrou pela esquerda Vai chegando Levantamento na área Tentou na testada Afasta a defensiva Da equipe do Torres Guilherme Tá o Guilherme Deixando o campo Para a entrada do 19 O 19 Kelvin Kelvin Quem também saiu Foi o 11 Tá o 11 O Raulisson Quem entrou no lugar dele Foi o Camisa 20 Olha o Gavião chegando Vai marcar o gol Invadiu o toque Para o Ramon A bola A bola Tocou o legão do Gavião É gol, é gol, é gol É gol do Gavião Gol Rádio Cidade Corazão Lugar Vindo a Grécia Na força da torcida Sombrou A bola Agora o Porto tem um O Torres não tem nada Mário Flávio É esquinado Que pertence ao time do Torres Da direita para a esquerda Autorizado Bola levantada na área Mondragon ficou no meio do caminho Tentou na testada Toque Mondragon Uma defesa sensacional Do Mondragon Por aí Maru Flávio 1 a 0 Quer dizer Tá um empate O empate no saldo de gols Enquanto que o Petrolina Tá mantendo o gol do saldo Olha o Porto chegando O Cal Rodrigues Invadiu Bateu Tentou Toque Gustavo Cresceu na frente dele Vamos ver se é o Milha Na cobrança É o Thiago Recife Ele bate forte Autorizado Bateu direto Na trave Pra fora O Mondragon Foi na bola Mas a bola Tocou na trave Mário Chuta Mondragon Que ele vai acabar o jogo E o Porto vai conseguir A sua vitória Vai Mondragon Chutão pra frente Acabou Aponta para o meio Ali César Leite O Gavião do Agraça Está vivo Torcedor O Gavião vai pra última rodada Em busca da classificação Para a próxima fase Do Campeonato Pernambucano 1 para o Porto O gol do Ramon Tanque 0 para o 2 E até a próxima fase Acabou